Tem uns galho aqui, tô achando que deu algum problema aqui, porque tem alguma coisa errada por aqui, viu? Olha só, ali tem um triciclo parado, ali tem um triciclo parado e deve ter acontecido alguma coisa. Aqui tem um triciclo parado e eu acho que deve ter alguma coisa acontecido aqui. Esse amarelão aqui, cal-cla, cal-clau. Olha só, deve ter alguma coisa errada aqui. Aí senhor, o que aconteceu aí senhor? Senhor, o que aconteceu aí senhor? Olha, deu problema na rodinha de trás. Na rodinha de trás? O que deu problema aí senhor? Posso fazer um depoimento? Pode, pode, pode. Eu não saio mais pra esse pessoal aí, que é que não faz manutenção no triciclo. Certo. E vai quebrando nas estradas. Certo. Não saio mais. Não, é um absurdo esse negócio. Não, isso é um absurdo. Não, eu vou te contar. Onde já se viu? Não, mas ele é onde? De maravilha. É uma maravilha então, é de maravilha. Maravilha, maravilhoso. Aconteceu aí, aconteceu aí. Olha aí. O que que deu aí meu amigo? O que que deu aí? B.O. 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 Beleza então, já vai resolver o problema. Ali tá o cobrinha. O cobrinha tá aqui prontinho pra ir pro pau. E ali tá o triciclo. Aí ele vai ser certinho agora aqui. E agora aqui nós vamos dar uma acelerada na situação. Pra ver como é que fica. Aí o dorvilha, chimitão e o doutor Caldas. Aí tá aqui o triciclo. E aí tá, olha só. Todo mundo entende o negócio. Olha só. Aí eu vou te contar Uma equipe de peso Uma equipe de peso Pode dar uma olhada O Caldas, o Chimitão Supervisão e o Caldas Aqui, olha lá Mas não, é dois minutinhos E isso aqui já vai estar resolvido Beleza E daqui a pouco Nós estamos aí Daqui a pouco nós estamos voltando para a estrada E tu viu que o Dorville Já está dando jeito ali O pessoal sempre fala Que o Dorville de burro só tem as orelhas E eu não vou falar É o melhor vizinho do que ser gordo Deixa eu desligar isso aqui Porque tem muita coisa pela frente ainda